Canal brega exclusivo No barraco só vamo no balão tá Brota no barraco, tem piroca pra te dar Quer se envolver se envolve só não vai se apaixonar Brota no barraco tem piroca pra te dar Brota no barraco tem piroca pra te dar Brota no barraco, tem piroca pra te dar Ela adora uma transa, fora do normal E pra fuder com ela tem que ser radical Tipo safadão na cama, estilo cachorrão Que foda e mete mesmo, acaba com teu bundão Foda e mete mesmo, acaba com teu bundão E aí mulher, hoje dentro do barraco, só faz o balão, tá? Brota no barraco, tem piroca pra te dar Brota no barraco, tem piroca pra te dar Brota no barraco, tem piroca pra te dar Quer se envolver, se envolve, só não vai se apaixonar Brota no barraco, tem piroca pra te dar 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 Canal Brega Exclusivo